Olá gente, tudo bom? Olha, eu sou o Fábio Pereira, tá? Sou da Desblock Rio. Eu quero falar com você mais uma vez sobre o Fiat Argo, tá bom? Olha, pouco tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o Fiat Argo, o sem câmera de ré, né? E eu falei que não dava pra estar instalando a câmera de ré. Então realmente não dava porque a tecnologia ainda não estava disponível pra gente, mas agora chegou, chegou! Legal, né? Chegou, agora dá pra instalar sim, dá pra fazer sim o desbloqueio pro multimídia, pra tela do Fiat Argo sem câmera de ré. Inclusive dá pra estar instalando uma câmera de ré também, né? Você pode estar instalando uma câmera de ré Fiat Argo. Se você for ver, a gente tá fazendo bastante esse carro aqui, tá? A gente faz muito Argo aqui. Já vieram vários aqui que já saíram com câmera de ré e com desbloqueio de tela, tá bom? Vieram sem câmera de ré e saíram com. Aqui, olha, desbloqueio de tela, equipamento plug and play da DR, tá vendo aqui, ó? Plug and play, não corta fio do carro, preserva garantia e originalidade. Tá bom? Você pode estar instalando uma televisão digital, tá ok? Esse desbloqueio, ele serve pro carro, pro Argo, que tem câmera de ré e pro que não tem câmera de ré, tá bom? Então, se o teu carro tem câmera de ré, você vem aqui, desbloqueia a tela e instala a televisão. Se não tem câmera de ré, você desbloqueia a tela, instala a televisão e mais a câmera de ré. Tá vendo aqui, olha? Instalamos uma câmera de ré de grande angular, uma imagem, um ângulo bacana e funciona muito bem de dia e à noite, tá bom? A câmera de ré. Então, aqui, ó, eu quero falar sobre a televisão digital. A televisão digital é muito legal. Se você quer uma TV que te atenda pra você transitar... Fábio, eu não vejo muita TV, não, mas eu quero, pelo menos, ter uma TV pra ver o que tá acontecendo, pra eu saber as notícias da estrada, o que tá rolando. Então, essa televisão aqui, você tem um preço muito bom. O custo-benefício é muito bom, tá? Se você não quer investir tanto e quer ter uma TV no carro, tá? Você põe uma televisão digital. A recepção é muito boa, eu curto a televisão digital. Agora, se você quer investir um pouco mais e quer uma televisão com uma definição perfeita, né? Igual você sentar no sofá da sua casa e ver uma televisão perfeita, você vai investir aqui na televisão Full HD, tá? Nós temos aqui a televisão Full HD, que ela tem uma imagem bacana e, no caso do Argo, nós usamos uma TV que ela tem uma entrada de pendrive. Ela tem uma entrada USB aqui, olha, a entradinha USB, que a gente põe uma extensãozinha no porta-luvas e você grava um pendrive bacana, monta a sua playlist, você grava os seus vídeos, o vídeo da sua esposa, o vídeo dos seus filhos e você tem uma mídia, você tem dois em um, você tem uma televisão com alta definição, tá? E você tem também uma mídia de um pendrive que você pode estar curtindo seus clipes, seus shows e seus filmes, tá bom? É muito legal. Aí, vamos lá, temos também, você pode estar instalando também um módulo de espelhamento, tá aqui, olha, um módulo de espelhamento da DR. Com o módulo de espelhamento, você tem a conexão do smartphone com a tela original do seu carro, você passa tudo que tem no seu smartphone, todo o conteúdo do seu smartphone, para a tela original do carro, tá bom? Aqui, olha, ele funciona mais ou menos assim, ó, isso aqui é o meu smartphone, tá vendo aqui, ó, esse é o meu smartphone e aqui atrás de mim, você tá vendo? Tem uma tela, tem ali, ó, uma televisão, então o vídeo que passa aqui, passa lá, então aqui eu tenho, eu passo o meu vídeo aqui, ele passa lá, eu passo o meu vídeo aqui, ele passa lá, tá vendo? O vídeo que eu tenho aqui no meu smartphone vai para a tela do carro, imagina que aquilo é a tela do seu carro. Você tem também, você pode estar desfrutando de mapa, né? Eu tenho aqui, olha, eu tenho um mapa aqui, eu tenho o Waze, no caso, você pode estar desfrutando do Waze na tela do seu carro. Aqui você virou, ele fica com a tela cheia, tá lá atrás, tela cheia no mapa Waze, tá ok? Então, é isso, aqui, ó, eu uso um aplicativo offline. Com esse aplicativo aqui, eu vejo os meus vídeos sem gastar a internet do meu smartphone, porque já está offline, entendeu? É um aplicativo no meu smartphone e eu vejo na tela do carro. Você gostou? Muita coisa, né? É muita informação. Então, é o seguinte, se você, Fábio, mas eu tenho dúvida, você me mostrou tanta coisa boa que eu estou com dúvida. O que você vai fazer? Você vai pegar o telefone e vai digitar 21, tá? 21 3048 7465, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, 21 3048 7465. 21 964 360 939, tá bom? Se você mandar um WhatsApp e a gente não responder na hora, você liga. Porque, às vezes, a gente está muito ocupado, não consegue atender o WhatsApp, você não fica chateado, não. Liga, quero falar com o Fábio agora, estou com urgência. Aí você liga, fica mais fácil, tá bom? A gente se fala rapidinho e eu te explico, eu tiro todas as suas dúvidas, entendeu? E a gente monta um pacote bacana para o seu carro. A ideia da DR não é te vender um monte de coisa. A ideia é te vender o que você precisa, tá? A gente monta um pacote que vai suprir a sua necessidade, tá bom? Então, essa é a ideia. Não é te vender um monte de coisa, você vir aqui comprar tudo da DR. Legal, se você quiser comprar, não tem problema nenhum. Eu posso te vender, sem problemas. Mas, se você quer fazer um negócio que caiba no seu bolso, você vem para cá que a gente conversa e a gente faz um pacote bacana para você. Olha, dá uma olhada no Facebook, no Instagram, no YouTube, tem muita coisa bacana. Dá um like. Se você não segue a gente, comece a seguir a gente aí, que a gente está com vários lançamentos, tá? De vez em quando tem as promoções também e a gente manda tudo para o seu smartphone, tá? Ah, outra coisa. Gente, nós estamos atuando agora no Mercado Livre. A DR está no Mercado Livre. Então, se você não é do Rio de Janeiro, você está mapeando aí, está procurando um produto bom, que vai funcionar com certeza para o seu carro. Eu quero um produto que funcione para o meu carro. Você vai no Mercado Livre, você vai achar tudo que você achar com esse selo aqui, DR, está vendo aqui? Televisão Full HD, televisão digital, espelhamento, tudo com DR. Pode comprar, pode comprar tranquilo. Compra que eu garanto. Fábio Pereira, da Desbock Rio, DR, garante. Ó, se você comprar o equipamento, se eu for lá que é plug and play, ele é plug and play, vou te dar todo o suporte para a instalação. Você está entendendo? Pô, Fábio, eu comprei. Ó, é plug and play. Chegou aqui, leva numa lojinha. Eu dou o suporte, você vai instalar e você tem a minha garantia que vai funcionar. Então, ficou mais fácil, né? Ficou bem mais fácil. Liga para a DR, entendeu? Compre com a DR. Sabe por quê? Porque aqui você sabe que vai funcionar. Não tenha medo, tá bom? Gente, olha só. Muito obrigado pela sua atenção. Foi ótimo fazer esse vídeo. Ó, o seu arco agora com câmera de ré e sem câmera de ré. Se não tem câmera de ré, eu instalo uma câmera de ré para você. Tá bom? Estou te aguardando aqui. Ficamos na Barra da Tijuca, tá? Avenida das Américas, 7899. Tá bom? Junto ao Colégio Carolina Patrício. Tá bom? Ó, um abração. Tudo de bom para você. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.